Porta-voz da Equipa Centro Integrado Gestão Crise, Rui Maria de Araújo clarifica o suspeito da Covid-19, a mutu que não tornou nulo recém-lima, a foinhala o teste e a amostra da suspeito hiracne, não idamak positivo, não roua nulo recém-lima negativo, não não sanulo rengela o resultado do teste. Rui Maria de Araújo atolha hiracne e a Centro Convenção dele. Rui Maria de Araújo, Rui Maria de Araújo. Rui Maria de Araújo, 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 Rui Maria de Araújo Médico Timuruang nos revela que o Timuruang é uma quarentena obrigatória para morrer e morrer. Total confinamento obrigatório e quarentena obrigatória são 1.035 pessoas. Aproveitamos o público para as medidas de distanciamento social. O governo apela durante o que o governo mantém na FAPIN. Higiene pessoal, se eleva facilmente com limão ou sabão, se ela não usa álcool, se ela não usa álcool, se ela não usa limão ou matam ou imã. Também a gente ajuda a prevenir morrer e morrer. Enquanto Timorani bem livre ou não se faça em quarentena, é muito que a Tostolo Racing. Jacinta Gonçalves, Batli Sarmento, ZMN.